What's up? E vamos clicar aqui neles, porque é o seguinte, a gente parou em vídeo, beleza galera? Deixa eu voltar aqui na terceira página, eu já expliquei todas essas missões Tem vídeos no canal aí, a playlist separada na descrição do vídeo Só com as missões do caderno e outra playlist com todos os vídeos do canal aí Pra você poder estar acompanhando, se caso tiver alguma dúvida Eu aconselho você a assistir essa playlist que tem todos os vídeos aí desde o começo do jogo, beleza galera? Então iniciando aí a quarta página, a gente vai finalizar ela neste vídeo aqui, a quarta página toda, beleza? O início é bem simples, tá galera? Eu já concluí e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza? Esta primeira parte aqui é bem simples, você precisa evoluir ali os seus níveis de combate, craft e tudo mais Para o level 20, tudo bem? Tem vídeo no canal aí explicando como que faz pra você poder estar evoluindo Eu aconselho você a estar fazendo aí as missões diárias dos mapas Pra você poder estar conseguindo missões secundárias e tudo mais que você vai evoluindo E conforme você vai craftando, matando boss, essas coisas, você vai subindo muito rápido esses níveis aqui, tá galera? Então subiu esses níveis aqui para o level 20, concluído esta primeira parte aqui, tudo bem? E depois disso você vai precisar evoluir aí o para a sua menor para o level 5, tudo bem? Já tem vídeos também no canal aí, vai estar tudo na descrição como que faz pra você estar evoluindo a sua menor aí, beleza? Então o terceiro aqui ó, é pra você falar com essa menininha aqui e comprar essa ramp e rope dela, tá? Ela fica aqui na camp ali, no caso é o armor, né? É só ir lá falar com ela e comprar esse item, são 10 aí que você vai precisar efetuar a compra, tudo bem galera? Esse daqui é só um, só que você vai precisar comprar, essa menina ela fica, é a loja lá de armas, tá galera? Já tá bem desenhada, ela fica aqui na camp, você vai e compra um item aí que tá precisando, beleza galera? E você vai concluir aí E a última missão é bem simples aí pra você fazer um closet, tá galera? Um closet, deixa eu clicar aqui no filmezinho pra vocês verem É um armário, tá? É como se fosse um armário lá, um closet Você vai craftar esse item aí, tudo bem? E concluiu, então essa primeira parte aqui é muito fácil, muito fácil mesmo É, pulando aqui para a segunda página, né? É, segunda parte aqui da quarta página Já é no make, tá galera? Você vai precisar aí, craftar um machado, né? E também uma picareta Só que é o seguinte, você vai precisar evoluir os seus níveis aqui nas habilidades, tá? Você vai clicar na casinha Se caso você não estiver encontrando eles, ó Clique em habilidades aqui onde você evolui, tá? O 2.57 Deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui Beleza? Esse daqui e esse daqui, ó Você vai precisar evoluir aí Pra poder estar aparecendo o machado e a picareta nova Pra você poder estar craftando, beleza? Tem muitas pessoas aí que chegam nessa missão e não sabem o que tem que fazer Então é só você evoluir ali, tudo bem? Vamos continuar aqui Vamos ver, a gente parou na segunda Aqui você vai pegar o helicóptero lá para Snow, tá? O mapa de gelo, tudo bem? Só fazer você já vai concluir E vai ter as missões pra fazer lá, tá? Que é pra craftar alumínio Você vai quebrar pedras, né? Pra estar dropando aí São 10 Esse Flex Leave Você vai aí pegando lá os matinhos, né? E tem chances de dropar ele E esse Old Cypress você vai pré-farmar, tá galera? Você vai pegar bastante madeira aí E vai ter as recompensas Sucesso Aqui você vai precisar matar 3 animais, tudo bem? Qualquer animal você vai efetuar a eliminação de 3 E vai concluir aí Sucesso E aqui pra você eliminar 5 zumbis infectados no mapa Snow, tá galera? Aqui eu vou tá explicando e eu vou mostrando Eu vou mostrar todos esses mapas Tem um mapa de Snow pra eu poder tá mostrando pra vocês Mapa do gelo, né? Tem o Redwood também Que dá pra gente pegar cavalos lá, tá galera? Tem o... Esse que eu tô aqui que é Montswamp, tá? Que a gente tem crocodilos A gente tá nessa missão aí Mano, tem muitos mapas aí Tem um monte Snow também Pra quem é logger lá É muito bom pra poder tá pegando lá os recursos, tudo bem? Então tem muitos vídeos aí E eu vou explicar Já encerrar essa quarta página aqui Pra gente conseguir gravar esses mapas aí, tá galera? Porque aí eu vou começar gravando os mapas Sendo que nem fiz as missões Aí vocês acabam ficando Se perdendo aí no caminho, tudo bem? Então a terceira página aqui, ó A gente vai precisar fazer aquela pedra lá de level 3, tá? Que é pra evoluir a base Vou mostrar aqui no filme pra vocês Tudo bem, ó Você vai precisar fazer essa daí Uma dessa Só que dá pra fazer só quatro, né? De uma vez Aqui é pra fazer uma caixa de arma Tá galera? É só você clicar no filme aqui Que vai aparecer a caixa que você precisa tá fazendo, ó Beleza, sucesso É a segunda, né? A verdinha Que serve pra carregar SMG E aqui é pra você Fazer uma SMG, tá? Uma AN Uma UMP Shotgun Qualquer SMG, tá? Uma Uzi Você crafta E vai concluir esta missão aqui Beleza? Primeiro eles pedem pra você fazer a munição E depois a arma E aqui é pra você craftar Roupas, tá galera? Você vai precisar craftar aquela Bullet Prof Que foi a que eu fiz Ou aquela Vanguard Uma das duas aí você vai Tá craftando Beleza? E aqui é pra você ir lá Falar com a Jéssica Que ela fica aqui na Camp Ou lá na Roupa 101 também Lá na Prefeitura Você vai encontrar ela Tudo bem? Você vai promover A... A sua profissão Beleza? Eu vou clicar aqui no filmezinho Pra vocês entenderem Primeira opção ali Eu vou gravar um vídeo somente nisso Como faz pra você poder estar evoluindo É bom você juntar Gold aí E Dollar Pra você poder estar fazendo esse procedimento E finalizou Mais uma parte aí Beleza? Essa daqui Galera A gente vai Lá no mapa de Snow Também A gente vai precisar Estar eliminando Lá 10 soldados Que ficam lá no Nos acampamentos Né? Nas barracas Eu vou gravar um vídeo só Fazendo essas missões aí Tá galera? Tô explicando aqui para vocês Onde tem que fazer Pra gente finalizar aqui Onde eu já concluí Eu vou lançar vídeos lá em Snow Vou lançar vídeos em todos os mapas aí Fazendo todas as missões Tudo bem? E aqui é pra você matar 10 zumbis infectados lá em Snow Tá galera? Aqui pra você achar 5 baús Você abrir 5 baús Tá? Que tem por lá Eu vou trazer vídeos aí De baús secretos Que você encontra Pra tá pegando polimer É... Filme Fabric E vários outros itens interessantes Aí pra você poder Ó, esse aqui já tem vídeo no canal Que é a bandeira aí De Sandcastle Tá? Foi um dos primeiros vídeos Que eu fiz aí no canal Mas eu vou atualizar Tá galera? Vou atualizar este... Este vídeo Mas por enquanto Já tem um vídeo aí No canal pra você poder Tá assistindo Acompanha lá E esse aqui Eu ainda não fiz Tá galera? Ah, esse aqui é Sandcastle Tá? É Sandcastle Aqui também é em Sandcastle A gente precisa eliminar O boss que aparece Lá aleatoriamente Vou trazer vídeos aí Para o canal também Mas é bem simples Tá? Aqui é aleatório São horas aí Do dia que aparecem Boss em vários mapas Tá? Em Fall Forest Sandcastle Snow Tem vários lugares aí Que aparece o boss E é importante Você fazer este boss Porque eles tropam Uma quantidade significativa De ouro Dependendo da sua posição Níveis de combate E tudo mais Tá? Você ganha também Uma caixa Dependendo da sua posição Que você consegue Encontrar itens interessantes E muito bons ali Tá galera? Conselho muito Você tá fazendo Todos os bosses Quando aparecer Geralmente eles aparecem Aqui tá galera No daily Aqui nessa segunda opção Tá vendo? É que não tem nenhum No momento Tá galera? Nessa segunda opção Aqui de eventos Recorrentes Aqui ó Beleza? Então aconselho você Sempre tá acompanhando Aqui Geralmente aparece Um sinal de uma garra Ali quando tem Um zumbi Tá? Um boss aí no mapa Vamos ver E finalizamos aqui E já estamos agora Na página Onde eu estou Tá galera? Que é o seguinte A gente vai precisar Evoluir Para o level 25 Né? Combate Gator Tudo de uma vez Beleza? Aqui É Aumentar A manor Para level 6 Tá? Aqui pegar o helicóptero Para Montswamp Cumprir as missões Lá em Montswamp Tá? As missões Da placa Completar todas Beleza? E aqui Matar É 30 crocodilos Tá galera? Aqui A gente vai E tem mais um aqui Tá? Pra gente poder Tá concluindo Só que aí O que é que eu vou fazer? Aqui eu expliquei Todas as que a gente já fez Beleza? E vai parar nessa missão aqui O que é que eu vou fazer agora? Eu vou Finalizar o vídeo por aqui Tudo bem? É E vou gravar lá As missões Tipo snow E tudo mais Vou gravar os outros mapas Antes desse daqui E vou parar E eu Eu geralmente Eu nem vou em Montswamp Porque eu não gosto muito Desse mapa Tá galera? Lá é um mapa do Pantone É muito ruim De se locomover E tudo mais Então vou gravando Também tem aí O nome da camp Pra você poder Eu sou um administrador Aqui Então é só Entrar lá no grupo E conversar comigo Ou qualquer um Dos administradores Que tem lá no grupo Ou manda mensagem Lá também Que se caso Eu não responderem De imediato Alguém lá Vai te ajudar Tudo bem galera? Então Comenta o que vocês acharam Se assistiu até aqui Se inscreva Marque as notificações E deixe seu like no vídeo Até o próximo Um grande abraço E fui!